Por enquanto, é um projeto. Mas a ideia é que alguns espaços públicos da cidade passem por um processo de qualificação. E o prefeito da capital faz questão de ressaltar que se trata de concessão, não de privatização. Uma concessão não é privatização. Concessão você estabelece as regras do jogo para conceder um parque. Aliás, o mundo faz isso, seja capitalista, socialista, comunista, e faz bem. Então, aqui nós temos algumas experiências já de concessões, por exemplo, como o Araújo Viana, que está dentro do Parque de Farroupilha, que já é um bom exemplo. O Poder Público jamais teria recurso para recuperar aquele espaço. E está funcionando bem. Por mais que o investimento em atrativos e melhorias seja privado, a promessa é de que os parques vão seguir públicos, com entrada gratuita e abertos 24 horas. São duas alternativas para os investidores. O Parque Marinha do Brasil e o trecho 3 da Orla do Guaíba. E o Parque Farroupilha, a Redenção e o Calçadão do Lamy. A seleção dos locais foi feita pela Prefeitura. A empresa que se interessar e vencer a licitação vai ter que cumprir o que constar no cronograma previamente estabelecido. Aqui na Redenção, um dos atrativos é a construção de um estacionamento subterrâneo, com 577 vagas disponíveis. Você chega em qualquer cidade do mundo, você vai ver uma plaquinha ali, estacionamento subterrâneo. Então, não há nenhum pecado fazer isso. E isso é que vai dar sustentabilidade também. O empresário, o grupo empresarial que vem ganhar a concessão, ele tem que fazer investimentos para poder manter o parque. Fazer o investimento na concessão, bom, e longo de 30 anos ele vai ter, evidentemente, a sua lucratividade. Na mesma entrevista de apresentação, uma garantia. O cercamento do parque está descartado. A comunidade pode participar do processo com sugestões e críticas. Uma consulta pública teve início nesta quarta-feira e deve durar 45 dias. Os editais de concessão devem ser lançados em 2023. O prazo dos contratos vai ser de 30 anos.